Música É chegado o nosso momento, esperamos dois anos para voltar a pisar nessa pista e pode ter certeza absoluta que tudo que esteve ao nosso alcance foi feito. Esse desfile é em homenagem a todos os nossos amigos, entes, conhecidos e até mesmo pessoas que a gente não conhece que perdeu a vida por causa dessa pandemia. Hoje o carnaval da vida é o carnaval da Dom Bosco. Hoje é domingo de Páscoa, então venha calhar com tudo que a nossa escola é. Uma escola de ressurgimento, uma escola de vida, uma escola que tem a menção e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então eu queria que vocês mentalizassem comigo e falassem assim Eu posso, eu quero, eu vou conseguir, eu sou Dom Bosco de Itaquera E vamos que vamos, Pássaro! Vambora, vambora, vambora! Vamos, Pássaro, vambora! Eu falei no último ensaio técnico que a gente só tinha uma obrigação que é de ser muito feliz E eu tenho certeza Esse é o nosso ano E a gente vai começar com o Pássaro aqui, ó Pro lado, pro outro, pro lado E eu vou começar aqui, eu quero ver minha escola cantando, hein? Vamos assim, vamos assim, vamos assim! Girando o meu quero ver Nas ondas da vida Na China o poder Eternizada pela força do dragão Girando o teu quero ver Que é a volta da vida Onde embalar Na China o poder Eternizada pela força do dragão Muzinho pra cima, Muzinho pra cima! Passando energia Eu quero ouvir o grito de quem quer ser campeão do carnaval, é? Então eu quero ouvir o seguinte E vai pensando Que a gente correta A lama é tribula É disso que eu tô chorando A luta é o nosso bonito Chegou a nossa hora Aplausos ao bom de criar Manda junto O mestre é a missão de educar Confere em devoção O que eu quero é correr oração O que eu quero é conhecer Vem viajar, vem viajar Vem viajar, vambora gente, vambora Atravessas a encargiração Embora não recognised Vem, viajar, vambora Vem viajar, Grace undira Em filosofia, gessobuna consumers O mundo a parte doxide, o mundo a todo tempo Não se guerra nem você Tira o mundo, eu quero ver, tira as rodas da vida Pode embalar, assina o poder É a proteção do teu mundo, tira a mão Tira a mão, eu quero ver, tira as rodas da vida Voltei falar da China o poder, a proteção Comecei lutada pela construção Um grande legado da história Trazendo a revolução Ainda estão vivos na memória Vovos que lutam com preservação A morte de viver E o céu Aprender a ciência e cultura A morte estará em Deus Abraços é o dom de criar Nesta missão de educar O pé e devoção É pra sair do chão O pé e devoção O meu dia é ser feliz Comerter o aprendiz A descontri É proibir O pé e devoção É proibir No og suntu Estão vivos no mesmo Música Ia meitada... Ia meitada... Geira, muda, eu quero ver! Tira! Nas ondas abridas Vou te enganar e na China o poder é a cor eção Decreva o estava Nirá, gente, data! Geira, muda, eu quero ver! Geira, nas ondas abridas Vou te enganar E na China o poder é a cor eção Decreva o estado Foi o grande, o grande legado da história Brasileiro a revolução Com a ilha de sofrimento, a vitória Com o que o povo, o povo, o povo A voz de viver, o que eu quero A paz a entender, a ciência e o mundo A gente vai ser Aplausos ao não te criar Do mestre, do mestre Do mestre a missão de educar Confere em devoção O que eu quero é viver Foi o grande, o grande, o grande Foi o grande, o grande, o grande Eu quero, eu quero O meu pé é ser feliz Eu quero filosofia, eu quero gostar Do mestre, do mestre, do mestre Do mestre, do mestre, do mestre Eu quero, eu quero, eu quero O meu pé é ser feliz O meu pé é ser feliz Do mestre, do mestre, do mestre Do mestre, do mestre, do mestre Eu quero, eu quero, eu quero O meu pé é ser feliz O meu pé é ser feliz Do mestre Do mestre Do mestre Trazendo a revolução Ainda estão vivos na memória O aluno de louco com preservação A dor de ser e 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 de ser A direita do sul A direita do sul A direita do sul A direita do sul A todos o dom de criar A direita do sul A direita do sul A direita do sul A direita do sul